E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms, galera. Vamos pra cá. Vamos acabar com esse vassalo aqui da Lady Bian, o Wanlen, no próximo turno, né, cuzão? Eu vou fazer uma emboscada, não tem como. No próximo turno eu vou acabar com ele. E a gente esqueceu do nosso Liu Zhang, que tava aqui escondido, né? Vamos lá. A gente agora vai tomar essa fazenda pra nós. O cara tá tomando nosso território lá embaixo, a gente destrói o dele aqui. Vamos espoliar e ocupar. Vamos acabar com a população do desgraçado. A gente vai se curar bastante no próximo turno, eu acredito, né? Acho que eu vou ficar um tempo parado aqui. Ficar meio que parado aqui pra não se fuder no ataque dos caras. E eu disse que eu ia fazer um segundo exército, né? Um sétimo exército, né? Eu tinha dito isso. Eu só não sei se eu faço ele aqui. Aqui é território do Liu Bei, mano. O Liu Bei vai ter que me ajudar. Se o Liu Bei não me ajudar, eu vou ter problemas aqui. Não tem como passar por aqui, né? É montanha aqui. Tem como passar por aqui, mas por aqui não tem como. Acredito. É tudo montanha. Vamos vir aqui convocar general. Zamba. 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 Fanyu. Um cavalo. Natchi Wu Chi. E vamos recrutar esse Shiazau aqui com espada. Pronto. GG. Vamos recrutar mais lanceiro aqui do lanceiro roubado aqui. Três aqui, tá bom? E três espadachinha aqui. Pronto. Acabou. Esse vai ser o nosso exército aqui que vai lidar com os inimigos que virão do outro lado ali. Não vou dar upgrade em cidade não, galera. Vou deixar do jeito que tá. Talvez eu faça mais um exército, mas eu tô aqui pensando. Talvez não, talvez sim, talvez não. Aqui o reino de Song vai perder a capital se eles não fizerem nada contra mim. Então talvez eu não precise fazer mais um exército não. Eu vou ficar parado na minha aqui, vou ficar quieto. Aqui vai ser problema, vai ser porrada. Então vamos segurar o avanço deles aqui, o máximo que a gente conseguir. Vai levar 13 turnos pra gente conseguir replenish nos lugares. Vai demorar. Vamos ver aqui as casas que a gente pode melhorar. Ah, Dunyang. Vamos pegar renda de campesinato em algum lugar? Acho que a maior renda aqui é campesinato, né? Vamos pegar renda aqui, vai. Pronto. Bota pra trabalhar a corte. Ahn... 4 mil, menos 16 de alimento. Tem que dar upgrade nos lugares que estão com a ordem pública cagada. Aqui, por exemplo. Passagem de Ku, que é Zegu. Talvez seja bom dar upgrade. Vamos lá. Vamos gastar upgrade com uma passagem pra gente ter menos problema. Eu queria fazer trade com alguém, mano. Não tem como. Confederar com Liu Bei não tem como. Exigir a abdicação do trono não tem como. Criar vassalo não tem como. Tem como? Ele quer dinheiro e autonomia? Porra, cara. Esse dinheiro é pouco pra mim. É troco de bala. Eu vou dar pra ele. Pronto. Agora eu tenho um vassalo. Ahn... Vou mediar a paz. Oh! Filho da puta. Tá bom. Ok. Eu queria mediar a paz entre meu vassalo e outro cara. Beleza. Menos um inimigo pra gente... Pra gente se preocupar, então. Vai rolar porrada, então, galera. Aqui a gente tá full HP? Hum... Acho que o certo é subir aqui na Lady Bian. Vamos vir aqui. Duhobo! Vamos vir aqui subir e tomar a capital dela, Guanlingue. Eu não tenho medo, não, mano. Vamos lá. Vamos acabar com essa mulher aqui. Será que eles me atacam aqui com dois exércitos? Esse é meu medo. Hum... Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Se eles... Eles não têm dois exércitos. GG. Vamos passar o turno. Oh! Shit! Alguém morreu de idade aí? Não! Não! O velho morreu, cara! Não! O idoso morreu, galera! Oh, mano! Perdemos o velho! Eu vou ter que usar um... Um estrategista aqui. Caramba, mano! Morreu com 82 anos o Liu Yan! Não! Papai! O papai morreu! Maluco! Quem é meu filho aqui pra eu colocar como herdeiro da facção? Caralho! 82 anos, velho! Morreu o lendário! Vai ter que ser o Liu Fan! Liu Fan! Vai ter que ser o herdeiro. Você vai vir como grande tutor. O que é isso, mano? No meio da campanha morre o velho! Ah, não, velho! Não! Não! O idoso! Ainda bem que eu tenho as habilidades necessárias pra lutar aqui, né? Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse arco aqui. Não, vou pegar isso aqui. Isso aqui é melhor do que o arco. Ah, mano. Tristeza que dá, galera. É, o velho lutou até onde deu. Chegou no fim da vida. Caiu como um verdadeiro campeão. Esse cara que vai me ajudar, o Kong Rong, será que ele me ajuda na batalha? Ele vai ficar me olhando, ele é igual um besta. Uh, ho, ba! Willi Tien Cha Da Yin! Talvez eu devo atacar essa cidade aqui. Eu vou deixar o cerco rolando. Eles não querem se render. Batalha Noturna, seria uma batalha boa. Mas eu vou deixar o cerco rolando aqui. Continua o cerco. Nossa senhora. Toda vez que eu tento entender o que esses personagens estão falando, eu... Eu fico com vontade de rir. Ahn... Vou tomar a segunda fazenda ali em cima. Ou eu fico quieto na minha. Eu vou tomar a segunda fazenda aqui. Vou começar a ferrar esse cara aqui, mano. Eu vou aleijar a economia dele. Esfoliar e ocupar. Eu não tô nem aí, mano. Mataram o papai. Mataram o papai, eu tô de luto. Vamos pegar a ordem pública pra toda facção aqui. Mataram o papai, eu tô de luto. Eu vou descontar nos meus inimigos. Aqui o inimigo vem pra cima. Olha que burro. Ele é meio burrinho, né? Eu consigo derrotar ele. Eu tenho o Seed Weapons, eu tenho o Escudo, eu tenho o Lança. Ele tem umas unidades bem roubadas. Ele tem Defensor da Terra. Caralho. Tá, deixa eu pensar primeiro no que eu vou fazer. Depois eu derroto esse cara aqui. Cadê o pessoal daqui que eu recrutei? Pra proteger esse lugar aqui. I recruit you guys to protect this place. Eu vou mantê-los aqui. Os saqueadores ficam vindo dali de cima enchendo a porra do saco. Vamos vir até aqui com o nosso personagem. Dá pra tomar essa cidade de saqueadores fácil, fácil. Depois eu faço isso. Vamos lá. Esse exército aqui vai continuar aqui. Eu não vou ficar mexendo nele, não. Será que eu deveria... Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Destruir o segundo exército dos caras... Esse exército aqui de cima. Vitória incontestável. Morreu. Beleza. Surra. Vaza daqui. Não quero ninguém aqui. Me dá essa arma pra mim. Manda embora. Beleza. Eu vou continuar indo pra cima dos caras aqui. Acabou. Resistimos a ofensiva... A ofensiva do Reino de Song. Me dá esse brinquedo. Me dá esse porquinho aqui. Agora que eu tenho a Gi Marcial... Eu posso... Ah, dá pra conseguir a fazenda de volta. Maluco, que sorte. Derrota esmagadora? O seu... Como assim, velho? Porra. Eu sem querer cliquei errado pra sair, velho. Ah, mano. Desgraça. Eu fiz cagada aqui. Eu vou ser atacado agora. Eu vou perder. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Talvez eu devesse voltar o save. Eu não vou voltar, não. Vou voltar save nenhum, mano. Vocês vão ficar com a minha falha aqui. O meu fracasso. Vocês vão lidar... Com o meu fracasso enquanto vocês me assistem. Shen Yang Nin. Vou recrutar você. Isso aí. Isso aí. Isso aí que você falou. Isso aí que tu falou, mulher. Fica aqui defendendo. Esse cara aqui tá bem fraco. Vou equipar nele uma armadura boa. cavalo. Não tem um cavalo bom nele, não. Vai esse aqui mesmo. É, vai ser assim. Não sei se eu devo passar o turno. Vamos construir umas paradas aqui. Capacidade da reserva. Não. Infraestrutura militar. Pronto. Dinheiro aqui. GG. Aqui em Voodoo eu vou precisar de ordem pública. Porque a parada... Tá tendo inverno aqui. A comida tá ruim. Vamos passar o turno e rezar pra não ser destruído. Aham. Vamos lá. Simbora. Vamos ter que deixar a formação aqui. Eu vou pra cima com a Sanren e a cavalaria dela. Eu tenho o Heart Seeker. 10 mil de dano base. Olha. Tomara que eu consiga acertar os caras. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo snipar esse cara? Ou esse aqui? Eu acho que eu vou snipar o estrategista deles. Vamos lá. Putz, pior que eu vou errar, né? Se ele tiver parado, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu acertei o cara errado. Mas vamos lá. Vamos lá, Simoraya. Sanren Simoraya. Vai dar tiro. Vai errar. Vai errar. Ela vai... Nossa, ela tá indo muito perto. Porra, Sanren. Tu tá quase na cara do maluco. Matou o cara. Ela matou o cara com um tiro só. Por isso que ela tá vindo pra perto. Maluco. Ela matou o cara num tiro só, doido. Será que eu consigo matar essa daqui? Cinco. Três. Vamos ver. Vamos mirar no outro cara lá. Vamos ver se eu dou mais dano nele do que eu dei no maluco que ela derrubou. Eu acho que eu dou menos dano. Porque ele é mais... Ah, meu Deus. Tá correndo. Vai lá, Sanren. Ó, 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 ó. Não morreu. Quase. Acho que dois tiros ele morre, né? Eu devia ter mirado nos outros estratég... Ah, ele tá recuando, ele. Ele não morreu, mas tá recuando. Daqui a... Ó, vamos ver. Será que eu consigo matar ele? Mais um tiro nele. Eu acho que ele não morre, não. Ele vai fugir. Morreu. Maluco. Ela é... Não! A mulher gritando. Não! Caramba, mano. Acabamos com a gente. O inimigo nem lutou. A Sanren só meteu flechada nos outros. Acabou. Venham, cavalinhos. Vamos brigar com os cavalinhos. Vamos! Porrada. Vamos dar porrada nos cavalinhos. Coitado do animal. Vai todo mundo apanhar aqui. Beleza. Batalha de cavalo, galera. Dogfight. Pizão da Fênix. Pizão da Fênix. A gente não precisava estar lutando contra essa facção aqui, né? Eles resolveram atacar a gente. E a gente está sendo obrigado a lutar com eles. Mas a gente não é obrigado, não. Vamos vir pra cima dos caras aqui. Cavalaria de sabre é muito escrota, né? Vamos sair daqui. Vamos vazar daqui antes que fique muito ruim pra gente. Esse cara não vai embora, não. Oh, vai embora, doido. Tem que segurar aqui, senão vai ficar muito ruim pra gente. Faz a defesa. Cacete! Prendeu meu cavalo ali. Eu até que posso lutar. Velho, que se foda. Luta. Luta aqui com os caras aqui. Os mais levinhos vêm pra cima aqui, caem na porrada. Aqui a gente flanqueia e ataca pelo lado aqui. Vambora. Mata os lanceiros. Tá quase matando tudo. Corre, 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 corre pra cá. Os padachinhos estão cercando a gente. Os cavalos estão fugindo. Ai, caralho. Generais em cima dos arqueiros. Maluco. Cara chato, velho. Esse é o cara mais chato do jogo. Esse cara vai ficar em cima da gente até quando? Ele não vai lutar contra a gente. Ele vai ficar só enchendo o saco. Puta merda. Os caras não andam, mano. É tudo pedra. É uma cavalaria com pedra amarrada na pata. Eles são bem fortes pra bater e tudo, mas não adianta. Os caras não recuam. Vamos vir pra cá. Ela tá cansada já, mano. Vamos atacar pelas costas aqui. Porrada. Conseguimos. Não acredito que a gente conseguiu, mas conseguimos. Acabou com essa mulher aqui. Essa batalha foi boa, hein? Essa eu tenho que dizer. Acabou, né? Não tem mais o que fazer aqui. Para de atirar aqui. E pronto. Essa mulher... Olha que abusada, cara. Porra. Cai logo no chão. Ela veio pra cá pro meio pra se matar. Ela é louca. Vai cair no chão. Vai morrer. Maluca. Ela não morre. Ela é nível 5. Ela não cai. Que isso? Cai no chão, desgraçada. Vai cair no chão, desgraçada. Vou ter que mandar a minha... A minha arqueira. Aê, vitória. Caramba. GG. Ah! Eu capturo essa mulher? Sim ou não? Ela tem... Olha só... Eu vou... Eu vou aceitar vocês dois na minha corte. Eu vou aceitar eles dois na minha corte. Ok. Tentaram prejudicar a gente de novo com artimanhas. Não vai funcionar com a gente, não. Que aqui, se precisar, ó... A gente entocha imposto no cu da população. Vamos lá. Posicionamento de guerrilha. Renda de campesinato. O herdeiro vem pra minha facção. Não. Mais movimentação. Superintendência local. Mais reposição. Vamos pegar... Mais renda de campesinato. Vamos lá. Pronto. Não precisa aumentar a alíquota. Pode reduz... Deixa ela aqui. A gente deu sorte, hein? De pegar o conselho da facção agora. Que nos permite fazer isso. Aumentar o dano de projétil. É claro. Tanto de balestreiro que no exército da mulher. Vamos pegar... Tena Cidade do Aço. Pra gente poder duelar com esse cara aqui. Você precisa de uma armadura nova, né, meu nobre? Olha só a armadura dele, mano. Palavras do mestre o nome da armadura. GG. Aí sim, hein, doido? Lendária. Esse aqui é novo na facção. Inabalável. Pronto. Vamos ver aqui. Eu preciso ir direto na capital do cara. Eu não posso mais atrasar. Então vamos lá. We're all the way. Sem atrasos. Próximo turno a gente vai tomar essa fazenda aqui. Olha só. Gong Zuzan tá protegendo a capital do amigo. Eu vou peitar um por um ali. Vão ser três batalhas ali. Eu vou acabar com eles. Vamos tomar isso aqui. Derrota acirrada? Por quê? Por que isso aqui é uma derrota acirrada, galera? Eu vou... Eu não acredito que é uma derrota. Vamos lutar. Vamos lá. Vamos tacar bola de fogo. Eles vão sair. Eles vão lutar com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Bom, fiz tudo o que tinha que fazer aqui. Vamos embora. Vai voar bola de fogo no assentamento inimigo. Vai acontecer que nem aquele short que eu fiz, né? Que voou bola de fogo. Os caras vieram pra cima de mim. Eu não vou pra cima com o exército, não. Vou ficar safe aqui esperando. Nossa senhora. Chega, né? Já tá morrendo tudo, já. Já debandou três, já. Vai debandar mais um. Batalha noturna é simplesmente sensacional. Eu não preciso mais enfrentar os inimigos. É, eles vão... Boa. Já debandou aqui, já debandou esse aqui. É tudo arqueiro. Vai debandar tomando flechada. Toma. Nossa senhora. O lanceiro não vai chegar aqui, né? Pronto. Pronto. Aqui tá morrendo tudo já. Sou eu bola de fogo. Ainda tem uma... Esse é o capitão, não é? Capitão da infantaria. A gente tem que fazer ele debandar. Vamos fazer o capitão de infantaria debandar, mas vamos continuar metendo pedrada aqui. Ok. A torre já foi sem querer. Tem um capitão só? Tem um só. Ok. Daqui a pouco o cara vai debandar. Deixa ele se aproximar aqui pra eu meter pedrada nele. Pronto. Vai debandar. Tadinho, mano. Tadinho do cara, velho. Tadinho, galera. Ah, eu só queria ser poeta. Nossa, não acertou ninguém. Ah, ficou parado aí? Beleza. Agora você vai tomar. Eu queria estudar poesia. Não. Por que é que eu não estudei matemática que o papai mandou? Por que é que eu não estudei Confúcio? Se pudeu. Tome. Acho que agora acabou. Vitória. Eu não entendo por que o jogo não reconhece as armas de seco. Ok. Eu não vou espoliar a minha província, né? Vamos só ocupar de volta. Caramba, galera. Bela batalha. Bela batalha. Batalha bonita de se ver, hein? Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é bom pra você. Isso aqui é o set do construtor, né? Tem uns itens aqui que é do construtor. O nosso replay está ok. A facção tem uns bônus maneiros. Vamos manter... Manter esse lugar dominado aqui. Eu acho que eu vou vir pra cá pra fazer... Vamos entrar aqui. Aqui dentro, em Shen, tem um replenish maior. Pode crer. Vou ficar aqui. Cadê os outros exércitos? Aqui está o cerco rolando normal. Cadê o exército... Desse lado aqui? Eu devo ou não devo ficar aqui protegendo dos saqueadores? Talvez eu devesse ter um exército menor, né? Talvez eu não deva ter um exército gigantão. Eu vou vir pra cá primeiro. Pro meio aqui. Depois eu resolvo o que eu faço com esse exército aqui. Senão eles podem estar ocupando espaço e grana à toa. Próximo turno esses caras vão morrer de fome. Vitória pírrica. Olha! Olha! Eu vou tomar pra mim. Eu vou tomar pra mim por um motivo. Mesmo sendo vitória pírrica... Rapaz, eu quero isso pra mim. Mesmo sendo vitória pírrica, galera... Não tem inimigo por perto pra enfrentar a gente, né? Então, mesmo sendo uma vitória pírrica, vale a pena. Eu vou usar isso aqui. Pronto. Diminui a manutenção da comitiva. Vamos pegar rudido da besta. Que dá medo em todo mundo. Dilúvio do não sei o que. Vamos pegar também. Caramba! A Lady Bian não perde por esperar. Já já a gente acaba com ela. Esse exército aqui não vai ser o suficiente pra acabar com a gente, não. Muito fraco. Experiência pra todo mundo da facção. Vamos comprar. Pronto. Sempre mantendo o cooldown os bônus da nossa facção. Aqui... É nosso. O Anlang vai ser removido agora da... Da batalha. O Anlang destruído. Acabamos com o vassalo da... Da Lady Bian. Lady Bian agora se fodeu. Não tem mais os seus vassalos pra encher o nosso saco. Qual que é o lugar que falta comida? Hanzong. Vamos colocar esse cara aqui. Más produção de alimento. Vou ser renda de campesinato. Melhorar aqui o negócio de comida, as reservas. Aqui faz patrulha pra não ter problema. Eu acho que os saqueadores eles são um evento, galera. Agora que eu tô me ligando. Eu acho que os saqueadores são um evento. Que a facção inimiga manda atacar a gente. Eles devem fazer um evento de... Mandar alguém saquear um território meu. Porque até agora eu não tinha... Eu não tava tendo problema com saqueadores. Eu fui ter problema com saqueadores nessa campanha aqui. Vamos fazer um cerco aqui. Derrota acirrada. Seu cu. Só tem camponês aqui. Só tem camponês nessa merda. Vamos deixar... Vamos deixar eles morrendo de fome. Cadê? O que mais tem aqui? É, os caras precisam se curar. A menina aqui precisa manter esse lugar aqui protegido. Deixa eu ver se tem uma armadura boa pra ela. Bota essa daqui. Ela tá equipada em alguém. Não dá não. Usa essas espadinhas aqui. Mesmo tendo pouco bônus, você... Vai lutar melhor. Pega isso aqui. Sua comitiva. Pronto. É isso, mano. Galera, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu fiz o necessário pra manter nosso território aqui. Eu vou tomar tomando essas províncias aqui do Yuan Shao. Vou acabar com ele, com o que tá faltando no próximo vídeo. E é isso, mano. Deixem o like, comentem e se inscrevam no canalzinho. Se não forem inscritos, né? Fui!